Estiveram presentes o general Salvador, comandante de operações terrestres do exército General Rego Barros, comandante da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada Além do comandante do 11BI, tenente-coronel Santana e outras autoridades Antes da inauguração do centro de instruções, a solenidade também marcou a formatura dos militares Em seguida, foi inaugurado oficialmente o Centro de Instruções de Operação de Montanha Já que o projeto foi finalizado no ano passado Setembro do ano passado culminou com o mais alto, como é que podemos dizer, o mais alto grau de ensino Que é um centro de instrução, que foi criado em setembro e hoje está sendo realmente a inauguração física do centro de instrução O comandante de operações terrestres do exército brasileiro destaca a importância do centro de instruções Apesar de já ter uma tradição e já está consolidada a atividade de montanha em operações aqui nesta unidade Este centro abre uma perspectiva ainda maior e dá uma importância maior a esse tipo de atividade no âmbito do exército brasileiro como um todo Porque agora nós vamos pensar não só no adestramento técnico, individual, mas muito mais na fração constituída, na combinação de armas, de apoios O general Rego Barros também disse que o centro irá fortalecer ainda mais as atividades do exército brasileiro Ele vai permitir que o exército brasileiro confirme uma doutrina que advenha há mais de 20 anos nessa unidade, que é o nosso 11 de montanha O centro vai formar militares para atuar na brigada de montanha, nacionais e estrangeiros E vai disseminar essa técnica de montanhismo militar dentro de todo o exército Coronel Santana ressalta o trabalho de todo o comando para viabilizar o projeto do centro de instruções É um trabalho de vários comandantes, cada um veio, colocou o seu tijolo até construir o centro E acabou culminando com o meu comando, a criação de um centro de todos que passaram por aqui Que labutaram, desenvolvendo a doutrina, desenvolvendo a técnica E agora está sendo culminado no dia de hoje com a criação do centro No final, a equipe de montanha realizou uma demonstração das diversas modalidades que serão desenvolvidas pelo centro Para frente e para o alto! Boa!